Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Bom, conforme eu havia prometido no vídeo anterior a esse, que é a receita de cural feita com milho de latinha, eu vim hoje trazer para vocês uma receita top deliciosa, um bolo pamonha super fácil de preparar no liquidificador feita com o bagaço do milho que sobrou da receitinha de cural. Olha gente, que delícia, esse queijinho dentro maravilhoso. Fica até o finalzinho do vídeo e se você gostar, clica no botãozinho gostei e deixa para mim o seu joinha. Bora lá preparar essa delícia? Então aqui, para começar, eu vou colocar aqui no liquidificador todo o bagaço de milho que sobrou da receita de cural. Lembrando que na receita de cural eu utilizei quatro latinhas de milho. Vou acrescentar quatro ovos inteiros, gema e clara, quatro colheres de sopa de manteiga ou margarina, uma xícara de açúcar, estou utilizando xícara de 200 ml, uma xícara de fubá, esse aqui é aquele fubá mimoso e uma xícara de leite. Agora eu vou bater até que fique tudo bem homogêneo. Vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo e agora vou dar uma batidinha bem rápida que é só para misturar o fermento, bem rapidinho. Uma forma untada com margarina e enfarinhada com fubá. Eu vou despejar metade da massa aqui nessa forma e agora eu vou espalhar aqui fatias de mussarela. No total vou utilizar 150 gramas. Vou cobrir com o restante da massa. Vou levar para o forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 40 minutos. Prontinho, pessoal, acabei de retirar o bolo do forno e como eu disse para vocês, a receita do cural é um vídeo anterior a esse aqui, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conseguirem encontrar com mais facilidade. Vai ter uma tela aqui no final também que é só você clicar, você já vai ser direcionado para o vídeo da receita do cural. E eu vou cortar aqui um pedaço, vou ficar saboreando essa delícia. Espero muito que tenham gostado dessa receitinha de hoje. Vou deixar você acompanhando aí o resultado. Se você gostou, me ajude clicando no botãozinho gostei e deixando para mim o seu joinha. se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por estarem aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!